Eu fui colírio capricho com 13 anos, né? E era o nascimento da internet. Então, tipo, se a gente fazer a história... Colírio capricho, Gerson. Ali no colírio. Muito bonitinho, cara. Se a gente criar a cronologia que eu falei do YouTube e tal, que vocês falaram, eu tô antes do YouTube, eu tô no Orkut, tá ligado? E aí, do Orkut, eu fui pra isso e, tipo, foi uma parada que foi muito... Ô, Mumu, pega uma foto do Léo Picom com 13 anos aí colírio capricho que eu quero ver. Léo Picom com colírio capricho, pode botar, que você vai ver. E como que é ser colírio? O que vocês faziam? Pegava gente pra caralho na escola, né? Era isso? Na escola, eu era muito amigo de geral, assim, eu sempre fui um cara muito comunicativo, com todas as pessoas mais novas, mais velhas, funcionários da escola. Estudei no Colégio Rio Branco, da hora demais lá, na Granja Viana. E era... Ó. Caralho, cara. Caralho. E aí, era isso... Também em dia de chimbibre. Era isso mesmo. E, tipo, essa época, mano, eu já colava em eventos, fazia minha grana, fazia meu corre, conscientemente. De modelo? Na verdade, mano, eu tinha um público que era... Que até hoje, muita gente permanece e fala, pô, eu te conheço desde a capricho. Eu acho isso muito da hora. Ou seja, são pessoas que estão me acompanhando há 13 anos já. Tem um tempão, né? E aí, mano, era insano, mano. Eu entrava numa casa de show em diversos lugares de São Paulo, que passou a ser Brasil em um determinado momento. E era a escolta de quatro seguranças. Caralho. Aaaaaah! Caralho, moleque. Que ele estaria insano. E era muito novo pra mim. Eu não tinha uma... Tipo, eu tinha uma referência muito próxima a mim, que era um amigo meu também, da minha escola, que era o Dudu Surita. Que eu tava na foto ali também. Não, não. O Dudu Surita, ele é filho do Emílio. Uhum. E meu primo é o Marcelo Bolinha. A gente tinha esse link, a gente estudou na mesma escola. Tudo por acaso. O Emilinho, que é o irmão mais velho dele também. Então, eu cresci muito na casa dele e ele foi o primeiro, assim. E aí, quando eu entrei nessa parada, eu comecei a... Eu fazia presença VIP em festival de música. Então, eu comecei a conhecer muita gente. Entendia. E eu era, mano, daquele jeito e eu era... E eu sempre fui comunicativo engraçadinho, safado, tarado, louco, maluco. E aí... Mostrava o saco nos stories da... Não, isso ainda não. Nessa época, eu não tinha tanto celular que eu filmava, eu mostrava no palco mesmo. Caralho. É, mas aí, cara, qual que é o processo pra virar um colírio da Capricha? Tem que mandar uma foto pra lá? Ou era? Era um movimento, né? Tipo, tinha um blog que todo dia... Então, eles meio que pegavam a galera do... Que ele tinha uma parte do site onde recebia indicações. Eu mobilizava uma galera, porque eu tinha fã clube na época, usava minhas fotos pra fazer fake. Porque eu tirava umas fotos bonitinho. E aí, eu... E, intencionalmente, eu queria fazer o quê? Exatamente o que você falou, mano. Minha meta era ficar bem com as minas da escola. Pegar a mulher da escola. Porque 13 anos, você começa a pensar em beijar na boca. Você começa a ser, tipo... E aí, tu é BV? Tu é BVL? Aí, você ainda... Mano, tá naquela transição. Ai, será que eu vou beijar na boca, mano? Meter a língua com a língua? Que negócio estranho. Estranho? Eu gosto de teta só. Identifiquei. E aí, mano... E aí, foi isso. Aí, com 13 anos, eu comecei... E eu era muito carismático, mano. Na escola, eu já fazia o maior sucesso com as minas mais velhas. Elas falavam... Pô, você ainda tá no meu colo. Eu... Caralho, mano. Você que tá no colo. Ah, você é tão fofinho. E antes de ser colírio, já? Mano, eu parecia uma caulicalquim na infância. Sério. Parecia uma caulicalquim. Tinha o cabelo tigelinho. E eu fazia propaganda, mano, na TV. Tipo, todo lugar que eu ia, paravam eu e minha mãe e falavam... Ah, você tem que levar ele pra uma agência e tal. E aí, minha mãe levou. E eu fazia teste atrás de teste, teste atrás de teste. E você ficava esperando a resposta. Nunca vinha o sim. Mas aí, você via a propaganda na TV. Porque, tipo, eu fazia teste. Ah, essa é a propaganda do Unibanco com o Miguel Falabella. Aí, se a resposta viesse não, você ia ver na TV a propaganda do Unibanco com o Miguel Falabella. E aí, você fala... Eu fiz o teste pra ser aquele moleque. Entendi. Esse desgraçado que pegou meu lugar. E aí, mano, no caso, depois de vários... Tipo, não tem um não, tá ligado? Ninguém fala não. Só, tipo, a resposta não chega. Não chegou, né? E aí, depois de várias dessas, eu fiz a propaganda do Unibanco com o Miguel Falabella. Depois eu fiz outra com o C&A. Mas, tipo, de tanto passar por isso, eu fiquei muito habituado a ter, tipo, uma câmera. Eu tendo que fazer alguma coisa, direção. E era algo que eu gostava, tá ligado? Nessa época, qual que é a diferença, assim... Qual que é a diferença de idade entre tu e tua irmã? Cinco anos. Ela é cinco anos mais nova. Tá. Nessa época, então, ela era só uma criança. Não, e aí, minha irmã, quando ela nasceu, que eu já fazia isso, ela já entrou nesse esquema logo com seis meses de idade, tá ligado? Caralho! Ela fez catálogo porque ela nasceu de olho azul, bonitinha. Mano, a genética que caiu em nós, não tem... Não sei como aconteceu, tá ligado? Meus pais não têm olhos claros, tá ligado? É mesmo? É. Quem tinha olho claro era o jardineiro, tá ligado? Ih, foi o maior B.O. Ele foi jardineiro por um longo período? É, foi. Foda. Não, tô brincando. Não, meu pai tem... Obrigado.